E aí pessoal, tudo bem? Eu sou nutricionista e professor de educação física Diego Freitas e hoje a gente vai estar começando um curso aqui online de introdução à nutrição esportiva. Beleza? O curso vai ser online, vai ser gratuito, é fácil de vocês acessarem. Vou pedir para vocês curtir, comentar, compartilhar com seus amigos para incentivar, para que eu tenha motivo, um incentivo a terminar com qualidade as aulas do curso. E a nossa primeira aula vai ser sobre o metabolismo. A gente vai, uma aula um pouco introdutória, a gente entender algumas questões um pouco até polêmicas. Muitas pessoas se confundem com essa questão do metabolismo e ela é a base. A base para a gente entender todo o resto. A gente vai começar nessa parte mais introdutória mesmo, avançar até questões mais complexas, como macronutrientes, estratégias voltadas à performance, tipo de dieta diferente, enfim. Isso aí a gente vai avançando ao longo do curso, vamos começar com essa parte mais básica de metabolismo. Esse aqui é quem eu sou, eu tenho uma formação nas duas disciplinas, tanto na nutrição quanto na educação física, como eu já disse. Gosto muito de filosofia também, economia, história, estudo um pouco de tudo. Tenho essa particularidade, vou trazer exemplos aqui de autores clássicos, enfim. Tenho uma atuação muito prática com a parte de esporte, como treinador, como atleta amador, como nutricionista esportivo mesmo, tratando com iniciantes, com avançados, com competidores. Então acho que um diferencial do curso pode ser esse, né? Tem algumas questões teóricas e aí eu sempre experimento comigo mesmo, testo com os alunos, com os atletas. Então eu sei o que funciona melhor na prática, no dia a dia, porque o laboratório, ele sempre é diferente, né? Você fazer uma pesquisa em laboratório, quando a pessoa sabe que está num experimento científico, ela se porta diferente do que o dia a dia, uma rotina, uma pessoa que trabalha, que cuida de filho. Quer dizer, todo esse meio de campo, eu estou acostumado a fazer isso, eu faço isso há bastante tempo. Então eu já vou trazer também essas dicas de ordem prática aqui para vocês, beleza? Então o processo de aprendizagem, na minha opinião, hoje a gente acaba trabalhando muito com atualização. Os novos artigos de 2019, que tem que sair em 2020 e 2021. Agora a gente tem discutido até artigos da semana, né? E muitas vezes esse conteúdo ainda não foi tão bem mastigado pela ciência. Às vezes um autor traz um apontamento e ele não vê os problemas daquela hipótese. E aí vem outro autor, discute aquilo. Normalmente esse conhecimento, ele leva um tempo, né? Eu que já trabalho com edição esportiva há algum tempo, né? Há mais tempo, já acompanho isso. É comum você ver, toda hora surge um suplemento novo que dá super resultados, né? Aí passa um ano, passa dois, passa três, as pesquisas vêm mostrando que não é bem assim. Aí passa quatro, cinco anos, daqui a pouco não faz nem bem, nem passa a ser recomendado mais. Então a experiência faz a gente ter um pouco mais de paciência com isso. Eu sei que o pessoal que está na faculdade diz que é ansioso, vender novidade, não sei o quê, mas muitas vezes quando a gente fala em educação, educação não é essa coisa que ainda está no topo da pirâmide, né? Ainda está sendo discutido. Educação são os fundamentos, aquele conhecimento que já está sólido, que já é um conhecimento quase que certeza. Ou a gente até pode falar humanamente assim de certeza, um conhecimento sólido, que há muito tempo já se pratica aquilo, há muito tempo aquilo dá certo. Então quer dizer, pra mim hoje o conhecimento é muito voltado só na parte de atualização científica. Isso são até as vezes em aulas, em cursos que eu dou, os alunos ficam completamente perdidos. Por quê? Porque eles têm esse conhecimento das atualizações, mas não têm o conhecimento da base, do fundamento, daquilo que explica essas atualizações. Essa pirâmide precisa ser invertida. Por isso que eu coloco aqui, a verdadeira educação precisa mais de fundamentos sólidos e menos de modismos. Se você tiver essa parte de fundamentos bem explicada, bem fundamentada, você automaticamente já consegue entender as atualizações e aplicar essas atualizações. Por quê? Porque você entende o porquê daquilo. E não é uma maneira que hoje a gente acaba trabalhando muito pra vender curso, porque isso acaba se tornando um mercado também, então é bom, muita novidade. Se o cara não tiver novidade pra vender, ele acaba não vendendo. E essa parte do fundamento que faz a pessoa entender e de fato que a autonomia, até pra ela mesma poder julgar essas atualizações ou não, isso acaba não sendo dado. Eu tenho até uma aula de um curso anterior que eu já coloquei no meu canal lá, se você olhar, que é Fisiologia do Exercício e da Nutrição. Eu fiz toda a primeira parte do exercício. Essa segunda parte da Nutrição, eu resolvi fazer nesse novo curso e aulas menores e mais partidas, tá? Mas na verdade esse curso é uma continuação daquilo. Então essa primeira aula, no curso anterior que tá aí no meu canal, Fisiologia do Exercício e da Nutrição, na primeira aula eu explico muito essa minha visão de ciência, essa minha visão de educação, você entender essa base, o que é científico e o que não é, é fundamental pra você entender esse processo. Porque a gente começa a entender essa atualização sem entender esse fundamento, sem entender o que é ciência, sem entender nada, e aí você fica repetindo a ciência, a ciência e não sabe o que é. Então eu dou essa primeira aula lá, dou algumas aulas sobre princípios de treinamento, metabolismo, que servem de base pra esse curso. Você ou pode assistir esse, depois assiste o outro, ou volta lá, assiste o outro, depois assiste esse. Então são complementos. Ou vai fazendo uma pausa, assiste essa primeira aula de pré-curso lá, que eu não vou dar esse pré-curso aqui, porque eu já dei lá. Então você olha lá, se quiser, depois. E aí depois tem outras aulas também que são importantes, e aí eu vou citando. Tem a aula de metabolismo, a aula de princípios de treinamento, beleza? Eu vou citando aqui ao longo do curso qual a aula é mais ou menos importante pra gente assistir lá, mas todo o curso é muito importante. Então entrando especificamente nessa parte do metabolismo, todo mundo já deve ter visto isso, vocês sabem que a gente vai o tempo todo se alimentando, a gente, como um alimento, a gente faz essa parte do anabolismo, você come e o alimento ele faz você se desenvolver, você guarda essas moléculas no corpo, e o exercício faz a parte do catabolismo. Você tá gastando. Eu até agora eu tô só catabolizando, né? Depois que eu desligar aqui o vídeo e for comer, eu volto a anabolizar, né? Então você fica nesse ciclo o tempo todo, né? Então o cara vai lá e faz exercício. Muita gente acha que é hipertrofia, né? Vem durante o exercício, mas não é. O exercício é uma atividade extremamente catabólica, né? Mas ele gera produtos finais. Esses produtos finais, eles simbolizam, porque depois que você se alimentar, né? Essa sinalização do exercício, mais uma alimentação adequada, faz aí sim você ter o anabolismo. E aí você volta com o exercício de novo. Ela deve ser um ciclo, né? Teoricamente que tende ao equilíbrio. É lógico que a hora você emagrece um pouquinho, a hora você engorda um pouquinho, um pouquinho de massa, mas de uma forma geral ele tende ao equilíbrio. E é isso que a gente vai tentar entender. É esse o processo da nutrição esportiva. Isso é a nutrição esportiva. É você maximizar aqui. A gente fala um pouquinho de ensinamento, mas essa parte da nutrição é muito mais. Como é que a gente vai maximizar esse anabolismo, né? E aqui anabolismo é um termo muito genérico. Na verdade você pode estar pensando em maximizar aqui biogênese mitocondrial para um corredor, né? Ou síntese de proteínas para um fisiculturista, para um, enfim, para quem quer aumentar a massa muscular. Você pode até otimizar o próprio catabolismo para quem quer emagrecer. E aí você diminui aqui essa resposta anabólica. Pós-exercício. Enfim, é só um processo aí. Cada caso é um caso, né? A gente tem que ir para a situação real para explicar. Mas é esse ciclo que vocês precisam entender, né? O sono também faz parte aqui desse anabolismo, né? Contribui, mexe nas questões hormonais. Beleza? Esse aqui é só um quadro geral. Isso aqui a gente vai aprofundando, tá, pessoal? E aí, já entrando na parte do metabolismo, existe uma lei da física, né? Que é antes da nutrição, né? A física hoje, no atual modelo científico, era praticamente o modelo de ciência, né? A ciência de base, assim. A ciência principal, né? Onde as outras partem dela. E ela tem uma lei chamada Lei da Conservação de Energia. Nada se cria, nada se destrói, né? Em relação à energia, ela só muda de uma forma para a outra. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque muita gente fala assim, ah, emagrecimento e ganho de peso não é questão de balanço energético. E isso aí, essa frase, eu até entendo o que as pessoas querem dizer com isso. Eu vou explicar aqui por que essa pessoa chega a essa conclusão. Não sei se nessa aula, mas eu vou explicar. Ou nessa ou na próxima. Acho que é nessa. Mas é o seguinte, não tem como não ser balanço energético porque isso é uma lei da física. Se essa energia entrou no seu corpo, ela vai ter que sair ou ela vai ficar. Não existe outra possibilidade. Essa energia não desaparece. Entendeu? O que acontece muito para as pessoas dizerem que não é emagrecimento uma questão de balanço energético, é porque tem, ah, mas tem alimento que não absorve. Ah, se não absorve, ele não entra na conta, pô. Depois que você absorveu, ou você vai ter que gastar essa energia dela, ela vai sair pela respiração, aí tem todo o símbolo de Krebs, enfim, isso eu explico até lá na aula de metabolismo no outro curso, mas essa energia ou vai ser gasta, ou ela vai virar massa muscular e tal. Não tem outra possibilidade. Alguma coisa vai acontecer com essa energia. E aí, outra coisa que as pessoas explicam é o seguinte, é porque às vezes você não sabe exatamente o que está acontecendo com essa energia. Depois que entra, é muito difícil a gente rastrear tudo. A gente consegue olhar de uma maneira geral. Não tem como, são moléculas muito pequenas, é praticamente impossível. A gente trabalha sempre aqui com estimativas, que são boas, mas são estimativas. Então, as pessoas acabam achando que não é, muitas vezes, porque faz o cálculo, o cálculo não bate, então acha que não é, mas não é assim. Embora o metabolismo seja uma conta aparentemente simples, que é você falar assim, ah não, é o que eu como, mesmo que eu gasto. E aí eu tenho o cálculo do metabolismo. Só que você saber exatamente o que você comeu, é muito difícil, porque vai depender de vários fatores. Aquele alimento, aquele preparo, aquela safra, a quantidade certinha, se a balança estava certa, enfim, várias coisas. E o seu metabolismo mesmo, em qual fase da vida você está, em nível de treinamento, a absorção do intestino, varia muito de pessoa para pessoa, então quer dizer, são várias coisas, várias atividades, que são sempre cálculos gerais, por isso que esses cálculos não batem, mas não tem como, uma vez essa energia absorvida, você dizer que ela desapareceu no organismo, não tem como. E o seu organismo também não faz fotossíntese. Eu vejo um tênis de falar assim, ah não, eu engordei porque eu tenho um problema hormonal, não foi porque eu comi, tá, tudo bem, mas você não faz fotossíntese. Então se você engordeu, é porque de algum lugar essa energia veio, se ela veio de algum lugar, é porque você comeu, porque não tem outro lugar. A não ser que você está injetando glicose na veia, sei lá, mas não tem como, a pessoa de fato ela come, o que pode acontecer é o seguinte, o desbalance hormonal está estimulando ela a comer mais, está diminuindo o metabolismo, mas não deixa também de fazer com que esse cálculo esteja certo. No fundo, no fundo, é uma influência por dentro dessa conta, e não que a conta não funciona. E é uma conta muito difícil de você calcular exatamente para cada indivíduo, a não ser uma situação de laboratório. Normalmente a gente trabalha com fórmulas gerais, e aí a fórmula geral não bate exatamente com a da pessoa, as pessoas falam, ah não, não é uma mera questão de balanço energético o que come e o que gasta, não, é sim porque é uma lei da física. Se você está falando que não é isso, então inventa uma nova física, e aí começa a explicar tudo de novo, e isso é muito raro de acontecer, é de séculos em séculos, não é toda hora que alguém chega e muda, é a física, que sustenta todas as, aí você vai ter que explicar todo o resto da ciência, do início até aqui. Então não é uma coisa, dá para vocês perceberem que não é tão simples assim. E o grande equívoco que eu percebo é o seguinte, é um entendimento equivocado desse conceito de balanço energético. As pessoas entendem equivocadamente as transformações que essa energia podem ocorrer no organismo, e aí elas falam que não é uma questão de balanço energético, ou emagrecimento, enfim, outras coisas. Então por que é difícil determinar o balanço energético? Porque nutrição esportiva é isso, é você modular esse balanço energético para determinados objetivos que você tenha. Primeiro porque é uma grande variação entre os indivíduos, como eu já falei, a própria foto ali, tem o gordinho e tem o sarado, o maluco mais sarado ali. Às vezes o cara tem o mesmo peso, mas o metabolismo deles é totalmente diferente. Então quer dizer, mesmo que você pegue massa muscular, também é diferente, porque depende do nível de condicionamento, depende do histórico, depende da genética, enfim, é muito difícil você determinar. Fora outras variações que eu já citei, treinamento, humor, hora do dia, até o próprio humor do indivíduo pode fazer com que haja essa variação. A questão da absorção é talvez o grande fator que vai fazer essa diferença, da questão da ingesta energética. As perdas FKs podem ser de 2 a 10%, por exemplo, ou até mais, tem uma diarreia, enfim, isso em condições normais, tá pessoal? E fora questões como eu já citei, preparo, fatores intestinais, safra, enfim, vários fatores aí do alimento que também vai influenciar no valor calórico daquele alimento. Contudo, essas aproximações e os cálculos que eu vou ensinar mais pra frente aqui nesse curso, as formas, como é que ele é feito, de onde foi baseado, isso tudo eu vou explicar também. E esses cálculos são importantes, mas eles não são exatos. É isso que é importante você entender. Porque se você vai ficar obrigando o indivíduo a pesar ali cada graminha de carboidrato, eu acho que tudo vai, gente. Isso é ruim que o pessoal faz aí. Eu acho que pra um atleta, beleza, por mais que seja uma aproximação muito grosseira, o atleta tem que ir até o limite. Agora, um indivíduo comum que trabalha, que tem filho, que tem família, e você fica mandando de ficar pesando, eu acho isso a dinheiro. Por quê? Porque são cálculos, são aproximações. Então, aproximação por aproximação, pra que você vai ficar no limite ali, medindo cada grama de uma aproximação grosseira? A mesma coisa eu fizer uma aproximação grosseira de quantas areias, quantos grãos de areias tem na praia? E aí você querer ficar contando ali um por um, em vez de fazer uma estimativa logo. Então, quer dizer, já que é uma estimativa grosseira, não faz muita diferença você ficar a graminha pra lá, a graminha pra cá. Bom, meu nível de opinião e a gente vai destrinchar isso aí ao longo do curso. Então, o grande X, o grande motivador dessa questão é o ATP, que é a molécula energética, é como se fosse o dinheiro. Na economia, na política, que são outras coisas que eu estudo, como eu comentei, existe uma tese que é o seguinte, quando você quer entender um crime organizado, uma questão política, muitas vezes, transações, assim, você quer entender as motivações é você seguir o dinheiro. Onde o dinheiro está se movimentando, você vai entender o processo, o mecanismo, aquele negócio ali, aquele tráfico, você seguir o dinheiro e você vai saber quem é o comandante. Na questão do metabolismo, a gente pode entender se seguir um ATP. Se a gente entende de onde aquele ATP vem, como ele tem sido produzido, quais são os subprodutos dele, você vai entender o metabolismo a partir disso. Então, isso é uma analogia que eu faço. E a analogia é o quê? É um pensamento comparado, é similar, onde alguma coisa parece e alguma coisa não parece, porque senão não seria uma analogia, seria exatamente igual. A analogia é isso, é quando você pega uma parte que parece com a outra e usa para iluminar o entendimento. Tá, pessoal? Não estou mudando algumas dicas dessas aí que não tem a ver com o assunto, mas é legal a gente saber. Então, o metabolismo funciona, na verdade, parecido com o mercado, mercado financeiro. Então, quer dizer, você tem um exercício muito fácil ali, e à medida que você vai aumentando a intensidade, é meio que aquela lei da oferta e demanda no mercado, à medida que você aumenta a intensidade do exercício, vai fazendo um exercício mais difícil, você recruta mais fibras. Para fazer mais força, você precisa recrutar mais fibra muscular. para recrutar mais fibra muscular, você vai precisar de mais ATP. ATP é o quê? O dinheiro. O seu músculo, vamos mal comparar aqui de novo, fazer mais uma analogia. Como se o seu músculo fosse interessível, ele quer dinheiro para trabalhar, o dinheiro para ele é ATP. Beleza? Então, você dá o ATP, ele funciona. E aí, o ATP também gera subproduto, que é o AMP, por exemplo, o ADP, que são moléculas que vão estimular, aumentar a acidose, e aí vem toda a resposta anabólica, catabólica, pós-exercício, a partir dessas moléculas, vai depender da nutrição também. Isso aqui tudo a gente vai destrinchando ao longo do curso. E aí, você vê que a gente tem basicamente três tipos de moléculas energéticas. Isso aí seria uma nutrição mais básica, eu até nem coloquei, poderia colocar, de repente, na próxima aula eu coloco, que é a proteína, o glicogênio, o carboidrato e a gordura. São moléculas que podem produzir ATP, são matérias-primas para o ATP, o que a gente chama de macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato. São matérias-primas para produzir o ATP. O carboidrato é o pão, é o arroz, a proteína geralmente está ligada, tem a proteína animal, que é a carne, frango, no leite tem muito, ovo, tem vegetal também, mas nos leguminosos, algumas verduras verdes, vegetais acabam tendo um pouco menos, mas também tem, e a gordura também tem a animal, que a gente chama de mais gordura saturada, que é uma gordura um pouco mais inflamatória, que vem das carnes animais, dos derivados de animal. E a gordura vegetal, essa não, essa já é uma gordura polinsaturada, isso a gente vai ver mais para frente, só adiantando, é uma gordura um pouco, geralmente, bem equilibrada, ela tende a ser anti-inflamatória, que faz um pouco mais bem para a saúde, a nossa alimentação acaba sendo um pouco deficiente nessas gorduras vegetais, a gente geralmente acaba tendo que complementar um pouco o ômega 3, uma castanha, alguma coisa para complementar, mas são as três fontes de energia, lembrando que a proteína é um metabolismo mais lento, mais dificultoso, até porque a proteína é a estrutura muscular, então elas são enzimas, a célula U é uma energia que se você tiver, você não vai gastar, porque ela pode servir para outras coisas no organismo, inclusive construção de massa muscular, então o organismo tende a preservar essa fonte de energia, o glicogênio e o carboidrato é o macronutriente específico para questões energéticas, então ele é muito utilizado, ele é um metabolismo rápido, fácil, digestão mais rápida, digestão mais fácil, absorção, e a proteína já tende a ser mais uma reserva energética, como se fosse um dinheiro no banco, você vai ter que ir lá no banco, sacar o dinheiro, o carboidrato é o dinheiro na sua carteira, vamos botar assim, mais uma analogia aí, pessoal, com o mercado financeiro, o dinheiro na sua carteira você gasta, está no dinheiro no cartão, não sei o que, rapidinho, é o carboidrato, a gordura é um dinheiro no banco, então você vai ter que ir lá, sacar, voltar, demora mais, e a proteína é como se fosse um bem, que você precisa vender, é um dinheiro que está em barra de ouro, você vai ter que trocar aquele dinheiro, dar mais trabalho ainda, você usa para outra coisa, então você só usa quando está em emergência mesmo, é uma analogia aí, só para a gente tentar entender, e aí você tem um estado de repouso, onde por incrível que pareça, a gente acaba usando mais a gordura, por quê? Porque embora ela seja mais lenta, o metabolismo, o organismo não está precisando muito, então ele equilibra ali entre gordura e carboidrato, mas até a gordura gasta um pouco mais, a partir do aumento de intensidade do exercício, isso começa a inverter, quanto mais intenso o exercício, mais o carboidrato é utilizado, por quê? Porque o carboidrato é um metabolismo rápido, então quando você está em repouso, às vezes até o corpo economiza um pouco de carboidrato, porque ele pode precisar sair correndo a qualquer momento, e aí ele vai usar mais carboidrato, mas se ele está tranquilo, está favorável, estou sentadão aqui, então eu estou gastando tanto carboidrato como gordura, e a proteína sempre sendo culpada, agora se eu for fazer um exercício mais intenso, o carboidrato começa a entrar mais nessa conta, isso tudo também a gente vai entrar de uma forma mais específica, essa é uma aula mais introdutória, pessoal, isso eu vou explicar, e aí fatores que podem influenciar, mexer nisso aqui, a intensidade do exercício, como já está claro no gráfico, mais intenso mais carboidrato, menos intenso mais gordura, mas não necessariamente, mais em comparação ao intenso, às vezes mesmo no moderado o carboidrato está sendo mais utilizado, porque vai depender de outras coisas também, como eu vou botar aqui, o volume do exercício, o volume mais longo, o carboidrato tende a diminuir, porque você vai, a reserva de carboidrato no organismo é menor, obviamente você percebe que a gente tem reserva de gordura, então quando o volume vai aumentando, a gordura tende a ser mais utilizada, embora a gente possa repor esse carboidrato no exercício, a gente vai dar aulas aqui sobre essa reposição do carboidrato no exercício, é o status energético, por exemplo, se você estiver em jejum, aí a gordura tende a ser mais alta, até nas fases mais moderadas, ela tende a crescer mais, se você acabou de comer o carboidrato, até no repouso aqui, de repente, isso aqui inverte, o carboidrato fica um pouquinho mais, beleza pessoal? Às vezes até no repouso pode acontecer isso, ou o contrário, verdadeiro também, se você está em uma dieta só comendo gordura, aquela dieta low carb, ou zero carb, o metabolismo de gordura cresce um pouquinho, até os proteínos tendem a crescer um pouquinho, então o que você tem comido ali no período também influencia, e o próprio treinamento, é o tipo de treino que você faz, se você faz muito sprint, é um treinamento que tende a estimular mais o metabolismo de carboidrato, se você faz muita endurance, isso durante o exercício, no repouso não, no repouso o treinamento ele tende a favorecer o metabolismo de gordura, então também o tipo de treino, a forma que você treina, vai influenciar, agora eu estou falando muito de forma geral, por isso vocês não estão entendendo tão bem, mas é importante pegar esse geralzão assim, e aí depois a gente vai especificando, então pessoal, basicamente era isso que eu queria passar para vocês hoje, nessa primeira aula, vou pedir para vocês mais uma vez curtir, compartilhar, comentar, divulgar para os seus amigos e mandar nos grupos da faculdade, está aqui minhas redes sociais, se vocês quiserem entrar em contato, Instagram, Youtube, eu tenho esse outro canal de Eu Corto a Feito onde eu falo esses outros assuntos que eu citei aqui, filosofia, economia, outros assuntos, e se vocês quiserem entrar em contato também para eventos, palestras, aulas particulares, consultas, beleza pessoal? Então um forte abraço e até a próxima, tchau, tchau!